Então hoje eu vou gravar um vídeo de favoritos do mês de março Eu tô gravando com uma iluminação diferente, essa iluminação amarela, eu achei que ficou muito amarelo o meu rosto, não sei E tô gravando com um cenário diferente que é o meu meio closet aqui atrás Espero que melhore a iluminação, a imagem também Então eu vou mostrar os favoritos do mês de março Eu não saí muito esse mês de março, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu usei, andei usando, vai ser meio aleatório De pó, eu usei o pó da Colortrend que tá aqui atrás da câmera que eu preciso enxergar É aquele pó da Colortrend que é o mate Aí eu usei esse aqui também É o branquinho, ele é o porcelana Ele é da embalagem antiga, ele é bem branquinho Esse aqui eu uso pra passar só nessa área aqui Ó Só nessa área abaixo dos olhos eu uso ele, ele é muito bom Bronze eu tô usando esse aqui da Vinix Na verdade esse aqui é um pó que eu comprei mais escuro E daí eu tô usando ele como bronze Ele é essa cor aqui Bem escurinho Ele é muito bom também Outro bronze que eu tô usando às vezes é esse aqui da Ola, da Benefit Esse aqui é um... É uma miniatura que eu ganhei de presente de Natal Ele é assim E ele é muito bom, não sei se a luz tá pegando, se tá estourando Mas ele é muito bom esse bronze aqui E ele não esfarela, o que é melhor Sombra e blushes Blushes eu tô usando esse aqui das Multiminerals da Avon Não vende mais na Avon A cor é a Sandy Rose Ele é muito bonzinho esse blush Eu adoro, adoro, adoro Ele é em pó Já tá na metade Ele não vende mais, eu não sei o que eu vou fazer quando esse aqui acabar Sombra Tô usando bastante esse aqui Quinteto da Fenza, que eu adoro demais Tá bem acabadinho Eu uso com a esponjinha mesmo E eles são essas cinco cores São cores bem usáveis Adoro E também essa paletinha de sombras da Avon Vem com oito cores de sombras É assim que vem o espelhinho Também não vende mais Eu uso esse aqui como iluminador E quando, como essa aqui tá acabando Eu vou usar esse aqui Que também dá pra usar como Pra iluminar Gente, sobrancelha Blush Esse aqui também Eu acho que é da Louisense É Na verdade eram dois Esse aqui já acabou Era um clarinho E eu tô usando esse aqui pra acabar Porque faz muito tempo que eu tenho Então eu preciso usar pra acabar Balmy Esse aqui da Color Trend da Avon Ele é de maracujá Ele, eu uso ele em casa Porque como eu tenho que pôr o dedo Pra passar ele Eu não gosto muito Daí eu uso as mais higiênicas aí em casa Assim, pra dormir Fixador de sombras Esse aqui da Belly Angel Eu usei poucas vezes Mas usei ele esse mês É bem baratinho Custou R$3,50 Eu acho lá na R$25 Base Tenho usado bastante Essa aqui da Avon Que é aquela 3 em 1 É base, corretiva e pó Esse aqui é Uso muito Tenho refio Tenho Uso muito, muito, muito Eu tô usando um pouco ela Porque eu não tô trabalhando Eu não tô saindo muito Corretivo Esse aqui da Vult Que já tá acabando É a cor número 1 É o corretivo Pra Da vida toda Só que eu Pretendo testar outro Sombra também Essa aqui da Arc Arc não Água de cheiro A A C-Makeup É da água de cheiro A cor é a Fashion Já saiu a cor Mas acho que era Fashion 2 É um Cor da pálpebra mesmo Não dá nem pra ver direito Mas é a cor da pálpebra mesmo Sombra iluminadora Tô usando essa aqui Da Vult Ela é A cor 14 Ela é muito boazinha Assim Ela deixa um iluminado Assim Não Cheguei Sabe Mas ela é essa aqui Mostra pra vocês Então eu gosto de usar Ela Deixa um iluminado Meio sutil Abaixo da sobrancelha Pra dar um Um iluminado De iluminador Tô usando Essa sombra aqui Da Summer Bronze É a Soft Sand Da Avon Ela é uma sombra Na verdade Mas ela Funciona como Iluminador É lindo Como iluminador Fica maravilhoso Então tô usando ela Porque Como sombra Eu não uso muito Rímel Tô usando esse aqui Da Ruby Rose Ele é a prova d'água Só que ele não é a prova d'água Só fala que é a prova d'água Mas qualquer borradinha Ele sai É esse aqui Com esse aplicador Rímel Eu não ligo muito Eu uso Qualquer De qualquer marca Porque Meus cílios são meio Médios Assim Como eu passo bastante Daí Dá um volume Legal nele É Lápis de olho Eu tô usando Esse aqui Da Avon Que já tá bem pequenininho É Esse aqui Ele é Aquele de esfumar Sabe Ele é bem pretão Adoro esse lápis aqui Batom Eu usei bastante Quando eu viajei Pra Recife Mês passado Esse batom líquido Do O Boticário Da Lia Intense Ele é um batom líquido Muito bom Ele tem um cheirinho Muito agradável Ele meio que seca Assim Mostra pra eu ver Ele é essa cor aqui É essa cor mesmo Ele meio que seca Nos lábios E fica uma cor bem legal Ele tá saindo Agora sim Ele fica Aqui no meio Da boca Começa a sair E fica Fica horrível Daí Eu sempre aplico Reaplico ele No meio Da boca Pra não ficar tão feio Mas ele é muito bom Que eu tô amando Também Esse aqui Também da linha Intense Do Boticário É o 330 Ele é o vermelho Lindo, lindo, lindo Quando eu usei vermelho Eu usei esse aqui Esse vermelho lindo Mate Adoro E esse também Da linha Intense Do Boticário Da linha Mate Ele é a cor 232 Da embalagem antiga Ele é um rosinha Bem sutil Que eu gosto bastante É esse rosinha aqui Outro batom Que eu também Tô amando É esse aqui Da Contém um grama Ele é da linha Mate Também a cor dele É o Delirium Mate E ele é um rosinha Bem vibrante Sabe Ele é um rosa É esse aqui Acho que ele tá parecendo Vermelho Mas ele é um rosa É E mais um Que eu tô amando Também Que é da MAC Não sei falar isso não É o É porque eu acho que vai A luz vai estourar Acho que deu pra ver Ele é um Vermelho Meio rosa Meio Não sei Explicar a cor dele Mas ele é essa cor É uma cor muito linda Ele é mais pro rosa Eu acho Ele é mate Também Da linha Retro Mate Da MAC Ele é esse aqui Ele é muito lindo Eu adoro Esse batom Favoritos do mês de março Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Da iluminação Do cenário de trás Agora Também com a camisa do Brasil E aqui tem alguns vestidos Coisas minhas Mas espero que vocês tenham gostado Do vídeo E se gostou Dê um joinha E eu Saber quais vídeos Que vocês querem Que eu faça Que daí eu vou fazer mais Eu tô em casa Eu pretendo fazer vários vídeos Com iluminação melhor Com cenário melhor Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau